Ah, cabinha filho de rapariga, é assim né, tá certo? Você vai ver onde vai ser a próxima casa, a gente fez aqui nesse pé aqui A próxima casa vai ser dentro da sua, pivete Vendo terra da sua casa, debaixo da sua cama, você tem a sua cama, faz em cima assim ó O que você faz? Fazer a mesma coisa, tá bom? Deitado, dormindo, você pega e faz isso, viu? Você vê como a gente vai te deixar lindo Se numa fisioterapia, tem ruga na cara, alguma coisa assim E se tiver vai ficar esticadinho, meu amigo Pense que vai ficar esticadinho Leva aquelas bolas cheias, pra lhe comparar com um animal, quando a gente lhe pegar Um elefante, pronto Um elefante tá lindo pra você, filho Não, é com amor e carinho Nada de violência, né amigas Nem um pouquinho de violência, filho Porque você não foi nem um pouco, né, violento com nós Foi muito, muito amoroso, né? Esse amor que você fez com a gente ali, picando aquela bomba ali, explodindo Matando mais de quantas mil da gente Foi um amor incrível Então deixa a gente ver e te pegar Vai ser com amor, filho de uma rapar...